Tenho um pedaço do meu pedro, me enrolado ao teu Algumas chave com um segredo que me prevenciou Um jeito perigoso de me conquistar Que é o jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se impede, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes, dou detalhes, é contra você O tempo já não passa, sai, dá pra trás Me pego nessa estrada, não aguento mais